Sou cuidadora e mediadora de uma escola. O que falar ou fazer quando eles ficam agressivos por ser contrariado? Quando a gente tem o problema de ser contrariado, a gente tem que entrar naquela questão de intervenções em crises. Porque o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer uma análise de antecedente. Então, primeiro, o que aconteceu antes? Ah, eu cheguei e falei para ele, faz isso. Ele falou, não. Aí eu falei, vai ter que fazer. Então, eu já descobri que foi a ordem que eu dei. E ele não está a fim de fazer aquela lição, tá? O que eu vou fazer? Eu vou pegar, por exemplo, o Nicolas, que sempre adorou o Mário, o Bross. O que eu tenho que fazer de lição? É matemática? Eu vou colocar bonequinhos do Mário no lugar dos números para ele contar. Eu vou colocar a capa do trabalho já ao Mário para ele pintar. Então, se ele pintar o chapéu, ele tem que fazer cinco exercícios e ele pinta o chapéu. Aí ele faz dois exercícios e pinta o bigode. Então, eu posso fazer uma troca. Eu posso inserir nessa atividade que ela não quer uma coisa que ela gosta, né? E é sempre interessante ter essa análise de antecedentes. Então, assim, o que aconteceu antes? O que está acontecendo durante e o que aconteceu depois? O que aconteceu antes é que eu mandei fazer o exercício. Só que antes disso, eu já sei que ele odeia matemática. O que aconteceu durante? Ele falou, não. Eu falei, vai fazer sim. Eu dei atenção. Eu comecei a bater boca e falar, vai ter que sim. Então, eu reforcei esse comportamento inadequado. E o que aconteceu depois? Eu mandei ele sair da sala. Vai ficar na diretoria, então. Eu reforcei mais ainda, porque ele é só que gostoso. Ele não vai nem precisar fazer lição e nem ficar na sala de aula. Vai ficar lá na diretoria, sentadinho. Então, quer dizer, eu estou reforçando cada vez mais. Eu preciso cortar essa coisa toda e pensar, o que eu quero que ele faça? Matemática? Ao invés de eu falar a palavra matemática, eu vou chegar para ele, vou fazer exercícios diferenciados. Vamos fazer um jogo? Um jogo bem gostoso? Ó, se você fizer um Mário mais um Mário igual a dois Mários. Se você fizer, eu vou deixar você pintar o chapéu. E aí, você vai aumentando com o passar do tempo essas questões. Então, é parar de bater de frente com a criança e evitar situações que ele consiga se colocar contra. A gente tem que abrir para que ele seja receptivo ao que a gente vai oferecer para ele. E uma coisa, sempre que a gente fala em comportamento, que é muito importante, é analisar, fazer uma análise funcional do comportamento. O que aconteceu antes? Por que ele está sendo agressivo? O que aconteceu? Mudou alguma coisa na sala? Tocou o sinal? A professora mudou a lição da lousa? Ou, por exemplo, teve casos já da gente saber da criança ter problemas na escola por causa do perfume da professora, né? Por causa da cor de esmalte. Então, fazer essa análise funcional do comportamento, entender o que aconteceu antes, aí você consegue evitar esse comportamento, né? Não só redirecionar, mas evitar esse comportamento de agressividade. Alguma coisa está acontecendo. É quando ele é contrariado? Contrariado em quê? E aí tentar redirecionar.